O primeiro, o primeiro! Vamos lá! É a feminina! É o número da pulseira, tá, gente? 0683! Aqui, ó! Vamos lá, tirar uma fotinha! Vamos pra segunda, que é muita bicicleta, tá, gente? Pra todo mundo ir pra casa, que tá quente o sol! Outra feminina! 10, 97! Simone Feche! Niquele! Que legal! Próximo! 10, 84! Parabéns! 10, 84! 06, 80! É você? Uhul! 05, 50! Uhul! Gabriel, é boa! Próximo! 05, 43! Parabéns! 05, 66! Aninha! Uhul! Parabéns! 10, 83! Parabéns! Vai lá, tirar uma fotinha! Vai lá! Próximo! 10, 88! Miguel, Miguel! Vai lá, vai lá, tirar uma fotinha! Vai lá! 05, 46! Uhul! Parabéns! 浪 been lá, vai lá! �